O projeto Rondon é um projeto nacional, onde a UNB tem um núcleo que faz as operações, tem uma disciplina de módulo livre que prepara os alunos não só para a operação, mas também para projetos de extensão como um todo. E nós estamos fazendo esse evento com o objetivo de resgatar a história do Rondon na UNB a partir da criação dos campi avançados que nós tivemos no Mato Grosso e até os dias atuais nós discutirmos aqui nesse workshop com várias pessoas que sabem contar a história do Rondon até os dias atuais, os nossos rondonistas que participaram da operação em janeiro de 2014 vão estar presentes à tarde, apresentando a participação deles e nós queremos discutir como que nós vamos fazer o Rondon crescer e ampliar as atividades aqui dentro da UNB. Bom, a proposta do decanato de extensão é retomar a intensidade das atividades do Rondon dentro da perspectiva que é colocada pelo Ministério da Defesa, mas não só participar dos editais que são disponibilizados pelo Ministério da Defesa. A gente propõe com esse resgate dessa história, com esse seminário que traz pessoas que participaram do início do projeto, lançar perspectivas, o tema do projeto mesmo é ontem, hoje e amanhã. Como a gente pode fazer diferente, mas dentro dessa mesma linha de integração, de levar os universitários aos rincões mais necessitados desse país, integrando, trocando culturas, mostrando o que a universidade pode interagir efetivamente com a comunidade, com a sociedade, propondo melhorias, propondo otimização de recursos, sustentabilidade, a questão da saúde, das artes, da cultura. Então a gente tem a disciplina, projetos sociais multidisciplinares, onde a gente no semestre passado elegeu, selecionou, na verdade, projetos das diversas turmas que a gente vai financiar agora. Então a proposta do seminário é isso, a gente trazer para os alunos qual é a história do Rondon, em que bases que ele foi montado, as mudanças que ocorreram, como ele se encontra hoje e o que a gente pode propor enquanto Universidade de Brasília, enquanto atividade de extensão, multidisciplinar, transdisciplinar, o que a gente pode propor para o amanhã. Legenda Adriana Zanotto